Preservar a memória de um povo e conectá-la com o presente e o futuro. Esse é o papel de museus e instituições do gênero. A edição deste ano da Primavera dos Museus vai focar na inclusão social e na diversidade, fundamentais à democracia. Para saber mais sobre esta Semana Especial de Atividades para o Público e sobre uma plataforma que vai disponibilizar acervos virtuais, eu conversei hoje com a presidenta do Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, Fernanda Castro. Confira a entrevista. Fernanda Castro, presidenta do Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram. Boa noite para você, obrigado pela presença aqui no Brasil em Dia. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. E nós vamos começar a nossa conversa falando da Primavera dos Museus. O que é, quem participa, qual o objetivo desse evento, Fernanda? A Primavera dos Museus acontece já há 17 anos, organizada agora pelo Instituto Brasileiro de Museus e reúne uma programação muito densa, variada, que pode ser adotada por todos os museus brasileiros e os pontos de memória, que são as iniciativas populares de memória. Então não se trata apenas de abrir os museus para visitação, mas de oferecer uma programação especial ao longo de uma semana, é isso? Uma semana com uma programação especial, sempre afinada com uma temática que tem a ver com as políticas públicas do setor, aquilo que é importante para a gente discutir no momento. E qual é a temática da edição deste ano de 2023, Fernanda? Esse ano a gente está afinado com as políticas públicas do governo federal, trazendo a temática Memórias e Democracia, Pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombolas. E o que se pretende promover em termos de debate, de diálogo em relação a essa temática? O campo dos museus no Brasil tem mais de um século, né? A gente tem um museu aí já com mais de 200 anos e sabe que durante muito tempo, essas pessoas LGBT, indígenas e quilombolas foram invisibilizadas, as suas histórias contadas por outros. Então, o objetivo dessa primavera é trazer o protagonismo dessas pessoas, que elas apareçam nos museus, não só nos seus acervos, mas como trabalhadores, como quem está ali discutindo memória, discutindo política pública. Ou seja, discutir o passado é uma forma de pensarmos no presente e até trabalharmos o futuro que queremos, não é? Isso, e reconhecer que essas pessoas fazem parte da história, foram protagonistas, sujeitos históricos e que produzem arte, produzem ciência, que estão aí produzindo cultura no nosso país. Muito bom. Bom, eu imagino que já está definida a programação da Semana dos Museus. E como é que faz, aquela pessoa que está nos assistindo, nos acompanhando aí, como é que ela pode fazer para ficar por dentro do que vai acontecer de diferente, de especial, nos museus, nos pontos de memória da sua cidade, se tiver, ou as instituições mais próximas que ela possa visitar? Esse ano, a gente tem 805 museus e pontos de memória participando, com mais de 2.500 atividades em todas as regiões do país. E essa programação está apresentada no nosso site, que é gov.br barra museus, e nas nossas redes sociais, arroba museus.br. Então, está fácil de acessar? Está fácil, é uma programação vasta, tem exibição de filme, vai ter até casamento LGBT em praça pública. Imagino que algumas atividades talvez tenham limitação de público, então vão exigir talvez a inscrição, mas acho que não é o que prevalece. A ideia é oferecer atividades abertas. O que prevalece é um museu aberto, gratuito, com uma programação muito variada, é só entrar no nosso site, nas redes sociais, que aí vai poder saber o funcionamento, horário, dia, tudo certinho. Muito bom. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas continuando aí na sua área de museus, para esta terça-feira está previsto o lançamento de uma plataforma chamada Brasiliana Museus. Eu queria saber, antes de mais nada, qual foi a ideia aí que levou ao desenvolvimento dessa plataforma, para que ela foi criada? Bom, os museus no Brasil, eles são muito concentrados em algumas regiões, nas capitais, e muitos deles divulgam os seus acervos online. A Brasiliana é um espaço em que a gente vai concentrar todo esse acervo digital de museus num único lugar, e que as pessoas que, porventura, estejam em locais que não têm museus próximos, vão poder acessar esses museus, acessar os acervos digitais, e também fazer pesquisa, conciliando informações de bibliotecas, de arquivos, então é uma plataforma que reúne tudo num só lugar. Iniciativa desse tipo já existe em vários outros países, várias instituições museológicas têm a sua própria plataforma. A nossa foi desenvolvida visando dar a maior visibilidade possível para o público brasileiro. O que a gente poderá ver nessa plataforma, Fernanda? Isso, a gente pode ver tanto imagens digitalizadas de acervos museológicos, acervos tridimensionais, documentos, informações sobre esses acervos, mas a gente pode fazer uma pesquisa integrada. Então, se eu quero, por exemplo, ter uma informação sobre Princesa Leopoldina, eu vou digitar lá esse tema e vai me dar informação qual é a biblioteca que tem um livro sobre isso, quais são os museus que têm acervos sobre isso, e assim a pessoa pode, inclusive, escolher qual é o passeio do final de semana. Que bom. É isso que foi interessante, se fechar a sua resposta dessa maneira, porque eu ia colocar uma questão provavelmente ingênua, né? Eu ia te perguntar se disponibilizar virtualmente o acervo de um museu não estaria até, não afastando, mas não estimulando o público a ir presencialmente ao museu. Chegaram a pensar nessa questão? Ah, eu acho que é o contrário, né? Divulgo o acervo, as pessoas ficam ali com vontade de ver aquilo ali ao vivo e a cores. Muitas vezes não tem essa oportunidade, então, para quem não tem o museu ali pertinho, tem acesso a esse acervo que é histórico, que é cultural, né? E também pode fazer pesquisa, as pessoas podem usar nas escolas, né? Nos seus trabalhos, ter informação sobre a história e a arte do nosso país é sempre importante. Ou seja, a visualização virtual vai aumentar o desejo das pessoas de conhecer pessoalmente aquele acervo e vai dar oportunidade a elas de conhecerem aquilo que não está tão acessível por uma questão de localização, uma questão geográfica, não é? Exatamente. E ajuda a divulgar também, né? Então, as pessoas que não conhecem o museu vão conhecer não só pela plataforma, porque ela também se conecta com as redes sociais. Então, imagina, eu vou no museu, entro ali no site da Brasiliana e já divulgo aquilo na minha rede social, a pessoa que não está nem interessada no museu vê aquele acervo maravilhoso e fica com vontade de conhecer. Ótimo. O lançamento é amanhã. E quando é que essa plataforma vai estar disponível ao público? Amanhã mesmo já está tudo funcionando no endereço brasiliana.museus.gov.br. Ótimo. Fernanda Castro, presidenta do Instituto Brasileiro de Museus, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço.